Carvita, vem pra vir Tchau 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 Bom dia, Luiz, você tá de óculos, quero sair Tchau Tchau Obrigado Como dizia o velho Arlindo Arlindo falava, isso aí é minha de mingas e um animal novo. Tá bom. Se você quiser me empatar, eu digo que você é o rei da dama. Eu tenho uma coleção de damas, certo? Se eu tenho uma damazinha, põe o cor, mas daqui a pouco não está mais. E a terceira damiana. Está empatado. Está o quê? Está empatado o jogo. Eu vou desculpar. Não acho que não, Guilherme. Está empatado. Imagina que entra. Está empatado. Esse jogo que vai empatar, rapaz. Está empatado. Eu vou lhe falar, você é um campeão de arena. Empatado. Empatadão. Eu vou desculpar. 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 Eu vou ficar aqui na peça, né? Por fora, né? Vamos, vamos. Vamos, vai para a minha capim na tampa, é uma brincadeira. Isso aqui, né? Tem? Já, já, você já veio, tá? Vamos lá. Como é que o senhor fez? Que bonito eu vim, hein? Isso aqui já veio. O tronco foi alterado. E aí, mentira! Eu queria saber se acabou ali rumbando. Ô, ô, ô! Podemos ir, meu filho? Pode! Se quiser, pode! Cadê meu dinheiro? Não tem dinheiro aí, não, né, mano? Tô brincando. Não tem nada aí, né? Como foi três pra ali, nenhum de nós tem dinheiro. Você não quer repartir o resto? Tem as contas pra todo mundo. Se é mesmo? É o quê? Eu comparto! Faltou? É porque o final vai empatar. Ele vai sacrificar, eu vou sacrificar. Eu passo, ele passa. Ah, é? Tá perdiando. Aí, vamos levantar aqui. Tá perdiando. Quem ganha não pra ele é isso? Quem ganha não pra ele é isso? Eu sacrifico Eu sacrifico O que mais ficou vocês dois? Um quarto Um quarto eu e ele Vai Vai só ganhar Como é que é? É uai Obrigado Se eu ganhar o Babel Eu sou campeão Se empatar tudo junto Ô Roberto Capricha Sansão E aí Eu vou jogar onde? Três a gente Três a gente Não tem saída Aí não tem saída nenhuma nenhuma Ou dá duas ou dá três Continua o dadão Só o dadão Só o dadão Você passava também Um dourado Não é Não é milagre Eu vou ficar Jogo de dama é jogo de dama né? Vou ficar Um Cinco Seis 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 Aparece mais vezes, ali o senhor... É mesmo? Vem mais vezes, vocês estão... Eles foram aqui pertinho. Do lado da cadeia. Do lado da cadeia. Cadê o meu cachorro, hein? É fácil. Eu vou ter que pegar o zoom ainda... Só pra saber. A galera tá brincando lá em casa, Sassão. É, é? Essas novidades... Mas, às 20 vezes, é bem pena... Aí ganhou assim... Tá bem? O meu, a gente tá bravo, velho. Amanhã nós daísa do local. Amanhã a manhã também. É, amanhã eu tô gritar a sentar hoje... O qual é que tá sonhando ele mesmo? É isso? Tá bem, velho. Tá bem, velho. O Roberto, você está apanhando direto, Roberto? E você? Vai dar um pouco, meu moleque. Vem cá, mandar aí você. Vem cá, vem cá. Olha aqui, ó. Vem cá, senta aqui. Senta aqui, báло, bábal. Sente aqui, senhor. Obrigado Rapaz Bruna 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 rapaz, esses três coroas que chegam aqui, aquele gordinho com umas pedras legal, depois tem um outro também que empatou com o Samson aí, gostei de brigar com eles, esses caras que tava aí, os coroas, coroas e nem nós, o jogo deles é de respeitar também, tem noção de jogo, é um pouquinho, um pouquinho de nada mais tem aqui, amanhã nós tá na área, nesse mesmo horário aí, ó eu tô aqui desde cedo, eu cheguei, eu e, ô Junício, o professor teve aí amanhã de novo, hein, folhagem, amanhã 8 horas que tá aí, aí 8 horas, que boa, folhagem, folhagem da velha guarda, que boa, folhagem, folhagem da velha guarda, e aí e aí O Corno, amanhã de novo aqui, viu, no Parque Moscoso, não esquece não, hein, seu boi. A gente não sabe, que aqui tem uma coisa com o Corno, amanhã de novo aqui, o Corno de用, eu vou pegar macias, não sei, não sei. E seja eu desquieto. A senhora falou que a mulher não é desfaventa aqui no parque. Eu adoro essa coisa aí. Fez a troca. Ganhei. Campeão. Beleza. E aí, como é que é? Campeão de torneio. Não, vocês três disputaram aí. É. Foi disputado. Que ganhou com ele. Você topou? Está jogando bem. Melhorou. Ele ganhou com ele. Ele batou com você. Bateu nele.